Amigos, vos vou colocar, agora vou jogar aqui o 11-15, vos vou colocar o jogo em posição ganho contra o Shaker Bird, ao programa Shaker Bird, 1.85K, portanto ele já vai aqui, já vai 24-9, demorei muitos, muitos anos para descobrir esta posição e ainda assim, ainda assim, tenho ganho a muitos jogadores, jogam com programas nos sites e dizem que eu utilizo o programa, esta é que é, tem graça, há muitos anos que eu estudo isto e sei, portanto estou a dizer, portanto aqui o Shaker Bird joga esta peça, esta pedra está aqui que é 32-28, esta pedra aqui é errada, a partir daqui o jogo está perdido, mas demora anos, atenção, isto demora anos a descobrir, demorou anos, demorou anos a descobrir, nenhum programa lá ia, nenhum programa lá ia, ok? Portanto o Shaker Bird ao jogar esta pedra aqui do livro, do seu book do usuário, está errada, está errada, é um erro, é um erro, nem o programa conseguia decifrar este erro, ok? Eu é que conseguia passar dos Andes, agora hoje em dia, já há programas que têm estes movimentos que eu sei, fizeram algumas cópias, mas fui eu, fui eu, portanto o autor de alguns movimentos fortes deste ganho, o Shaker Bird 85. Agora, portanto, agora joga aqui, agora o Shaker Bird joga aqui, muitos programas nem abriam esta pedra aqui, porque não estavam a ver a Vitória, não estavam a ver a Vitória, não abriam, e eu também, por minha iniciativa, agora já há programas que abrem, mas na altura não abriam, só os programas mais atualizados é que abrem, portanto, primeiro para aqui ou primeiro para ali vai dar a mesma coisa no book, portanto, como para aqui, Agora, como aqui, como ali, e o Shaker Bird vai jogar aqui a 3026, jogar aqui a 3026, e eu vou jogar aqui sim, vou arrancar aqui com a 48, arranca aqui com a 48, deixa comer para aqui, como é, tem que ser, agora aqui outra vez para a 11, Shaker Bird vem aqui com a 2925, 2925, e eu aqui, prendo aqui, prendo aqui, numa forçada forte, o jogo, aqui, forço aqui assim, a jogar aqui para a casa 16, aqui na casa 16, forço o jogo, fica totalmente forçado aqui, aqui já nunca mais, ali já estava perdido aqui com esta casa, quando estive aqui neste movimento, mas assim, já qualquer programa normal, ou um jogador forte, também já lá vai, ora, portanto, agora, joga aqui o Shaker Bird, e eu vou jogar aqui a 5 para a 9, o Shaker Bird, o Shaker Bird joga aqui assim para a 22, aqui para a 18, e eu entro aqui para a 13, e ele não vai deixar comer, eu vou entrar, aqui, e o Shaker Bird aqui para 2 segundos, ele joga esta, ele joga esta para aqui, joga aqui assim para a 15, joga da 19, 15, o Shaker Bird, também poderá jogar outra, também poderá jogar aqui a 31, 26, também poderá jogar a 31, 26, mas está sempre perdido na mesma, Ora, portanto, eu vou entrar agora aqui assim, para a 22, e o Shaker Bird, entra aqui, e eu vou para ali, Shaker Bird, chega, entra aqui, eu faço, dá-me aqui, posso fazer ali, que está sempre ganho, ou aqui, mas eu gosto mais de fazer ali, às vezes faço além, no outro lado, e pronto, às vezes faço na 30, outra vez na 29, faço aqui na 29, Shaker Bird, muitas vezes, atenção, depende dos computadores, ele vai jogar esta pedra aqui, ele vai jogar aqui assim para a casa 4, ele faz aqui dama, atenção, mas muitos computadores, um pouco mais fortes, está em perca na mesma, e podem jogar aqui a 28, aqui a 28, 24, podem jogar para aqui, ok, podem jogar para aqui, mas pronto, mas a maior parte de computadores mais razoáveis, jogam esta aqui a 2 segundos, ou 1 segundo, jogam para aqui, pronto, meus amigos, aqui está, tudo muito simples, durou muitos anos, estas posições que vocês estão aqui a ver, atenção, estas posições que vocês estão aqui a ver, só foram conseguidas, para vocês verem no Youtube, vocês só podem vê-las no Youtube, porque teve muitos anos de trabalho, não é assim tão simples, como vocês pensam, arranjar um movimento muito forte num jogo de damas, ok, é muito complicado, portanto, brancas, ou seja, aqui neste caso, as vermelhas estão em posição de ganho, 100% ganho, 100% ganho, já há muito tempo, desde que esta pedra, portanto, vê para aqui, assim, o Shaker Bird jogou no Hulk, portanto, é assim, meus amigos, queria falar esta situação, e vos dizer uma coisa, para aqueles, quando eu ganho estas posições nos sites, e me dizem que eu estou a jogar com o programa, então é assim, ok, então é assim, ficamos assim, que é melhor, ok, ficamos assim, que é para não haver problemas nãos, ficamos assim, que é para a gente não se zangar, é assim, senta-te aí, tenei, que o homem já não vale nada.